A Infamalicão está a decorrer a segunda edição do Sertame Páscoa Doce, uma organização da Associação Comercial e Industrial de Vila Nova de Famalicão, da Confraria das Santas Chagas e do Município. A Páscoa é feita de tradições e a organização propõe sentir a beleza das cerimónias tradicionais da Semana Santa e da Páscoa, saboreando os diferentes doces tradicionais como o pão de ló e as amêndoas. Mas outros motivos de interesse existem para visitar este Sertame. Para além de termos o maior número de estantes com este evento da Páscoa Doce, temos também o concurso do melhor doce da Páscoa e, portanto, que ficará durante um ano com o galardão do doce de Famalicão da Páscoa. E, portanto, é uma iniciativa que visa, essencialmente, colocar a comunidade a partilhar um bocadinho entre todos e fazer com que haja mais aderência a este tipo de atividades. Cada vez mais, infelizmente, a chuva não ajudou, cada vez mais vemos Famalicense a querer estar na cidade, a querer passear na cidade e, portanto, isto é uma forma de também darmos o nosso contributo enquanto a ACIF, à Confraria das Santas Chagas, que realmente tem aqui um trabalho muito meritório, um envolvimento de muito esforço pessoal e, portanto, nós damos um pequeno contributo e agradecemos muito à Confraria pelo facto de incluir a ACIF nestes eventos. Esta parceria, naturalmente, com a ACIF também visa potenciar e, puxando também a brasa para a sua sardinha, vamos chamar-lhe assim, o comércio local e tradicional. Sim, esse é o objetivo. Naturalmente, que, havendo mais alegria na comunidade, há também uma tendência para haver mais consumo e, portanto, o objetivo é trazer pessoas à cidade e, depois, ficar na mão dos comerciantes poder cativá-los. Ainda assim, também com, para além do que se vai encontrar aqui, os doces tradicionais, as provas de vinhos, também com alguns momentos culturais também para as Famalicenses. Sim, eu acho que nós, quando temos um objetivo, temos diversas formas de o atingir. O nosso objetivo é trazer gente a Famalicão, esse é o principal objetivo e, depois, dentro desse processo, chegarmos ao objetivo final, que é aumentarmos o valor dos objetos e das prendas que são compradas em Famalicão. Mas isto, o ser humano, é composto por diversas vertentes e a cultural é, cada vez mais, uma necessidade. Parece que nós ficamos incompletos quando deixamos a cultura de lado. E, portanto, as danças, os livros, os comentários sobre vinhos, as provas de vinhos, as gastronómicas, tudo isto faz parte da estrutura da sociedade, da estrutura social da sociedade, que não está desligada da económica. Nesta segunda edição do Sertame Páscoa Doce, a organização programou e realizou atividades tais como a apresentação de vinhos verdes, que melhor acompanham o cabrito e doces da Páscoa, animação musical e dança, e vai decorrer o primeiro concurso de doces caseiros da Páscoa para amadores, sendo atribuído o prémio de O Melhor Doce da Páscoa Famalicão 2023. Fica aí o convite. Durante esta semana, visite o Sertame Páscoa Doce, em Famalicão, na Alameda, Dona Maria II.